O convido para fazer parte da mesa, deputado Paulo Lustosa, coordenador da Frente Parlamentar dos Direitos da Criança e do Adolescente. Senhoras e senhores componentes da mesa, aqui eu saúdo em nome da senhora Heloísa Arns Neumann Stutz, filha de nossa querida Zilda Arns. Senhoras e senhores deputados, algumas pessoas passam pelo mundo deixando o melhor. Senhoras e senhores deputados, seu sentimento de missão leva-as a dedicar sua vida ao trabalho em prol da comunidade. Merecedora do título, heroína da saúde pública das Américas, concedida pela Organização Pan-Americana de Saúde em 2002, Zilda Arns Neumann, foi uma dessas pessoas inspiradoras para todos nós, fundadora e coordenadora internacional da Pastoral da Criança e da Pastoral da Pessoa Idosa, sempre foi a maior militante desses organismos de ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Nossa homenagem não é apenas a uma cidadã brasileira, mas a uma cidadã do mundo, no mais amplo sentido da palavra. Uma pessoa ciente de sua responsabilidade para com os semelhantes. Uma pessoa que, com seus 15 irmãos, entre eles Dom Paulo Evaristo Arns, tornou-se parte da história da humanidade e merecedora de diversas honrarias nacionais e internacionais, seja em nome próprio, seja em nome da Pastoral da Criança. Grande contribuição brasileira à resolução, ainda que parcial, dos enormes problemas sociais enfrentados na América Latina e no resto do mundo. Sua prática diária como médica pediatra e sanitarista em Curitiba e, mais tarde, como diretora de saúde materno-infantil da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, foi embasada por vários cursos no Brasil e no exterior. Sua ampla experiência e conhecimento fizeram a coordenadora da campanha de vacinação Sabin, na década de 1980, ocasião em que criou um método para combater uma epidemia, a epidemia de podre milite, adotada posteriormente pelo Ministério da Saúde. Nossa homenageada foi também a grande responsável pela disseminação da multimistura, forma barata e eficaz de se combater a desnutrição e a desidratação. Feita com folhas de mandioca e outros ingredientes normalmente desperdiçados, é capaz de suprir as necessidades nutricionais daqueles que definham sem os minerais e vitaminas necessários a uma vida saudável do ponto de vista físico e psicológico. Em 1983, a pedido da CNBB, criou a Pastoral da Criança. Em mais de 25 anos de existência, a entidade acompanhou cerca de 2 milhões de crianças menores de 6 anos e 1 milhão e meio de famílias em quase todos os municípios brasileiros. Cerca de 300 mil voluntários da Pastoral reproduzem conhecimento sobre saúde, nutrição, educação e cidadania para as comunidades mais pobres, mensalmente, por meio de visitas domiciliares, pesagem das crianças e reuniões de avaliação. A intenção não é promover, prover um assistencialismo permanente, mas criar uma cultura de mobilização de formas que os mais pobres tornem-se protagonistas e multiplicadores da conscientização social. O grande mérito de Zilda Arles, nas pastorais e em outros projetos que participou, foi a criação e implementação de métodos de disseminação do conhecimento e da solidariedade entre as famílias mais pobres. Comparável ao milagre bíblico, onde 5 mil pessoas ficaram saciadas com a multiplicação de 2 peixes e 5 pães, o trabalho de Zilda Arles continua a dar resultados no Brasil e no mundo, mesmo após tê-la encontrado a morte em pleno trabalho no país mais pobre da América Latina, o Haiti. A Pastoral da Criança, quatro vezes indicada ao Prêmio Nobel da Paz, salvou milhões da mortalidade infantil, da desnutrição e da violência, pois a educação sanitária e alimentar combate a maior parte das doenças, a maior parte das dificuldades na escola e, inclusive, a agressividade dos pais. A efetividade do trabalho de nossa homenageada foi reconhecida com vários prêmios nacionais e internacionais, entre eles, o Prêmio de Direitos Humanos do Rei da Espanha, em 2005. O sucesso de Zilda Arles motivou a CNBB a dar-lhe uma nova missão, fundar e coordenar a Pastoral Internacional da Criança. Digo melhor, além da Pastoral Internacional da Criança, a Pastoral da Pessoa Idosa. Hoje, amparando mais de 100 mil pessoas, por meio do trabalho de 12 mil voluntários, em quase 600 municípios. Por tudo isso, em 2006, Zilda Arles foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz, o que, por si só, já é uma grande honraria. Senhoras e senhores, o que realizou a doutora Zilda Arles e essas pastorais, continuam a fazer, sem dúvida, o mesmo que deveria ser feito pelo governo, de maneira sistemática e integrando suas grandes potencialidades administrativas, no objetivo comum, mostrando-se, dessa forma, capaz de fazer cumprir a Constituição. Fica, portanto, a lição e o exemplo de doutora Zilda às futuras administrações. Cidadãos como a doutora Zilda Arles são símbolos imprescindíveis para a construção do Brasil que todos almejamos e que todos esperamos conquistar trabalhando nesta Casa. senhores deputados, senhoras e deputadas, senhoras e senhores, todos os proponentes dessa homenagem foram unânimes em escolher um dia especial, o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Aqui estamos todos os proponentes. E imaginamos que nesse dia significativo, nesta data histórica internacional, poderíamos escolher entre os milhões, as centenas de milhões de mulheres brasileiras, uma que representasse todas elas. Por sua sabedoria, em escolher sua atividade principal, por sua energia que nos contaminava a todos permanentemente e pela coragem que a levou ao país mais pobre da América para continuar sua missão, onde morreu. De pé, em serviço, com certeza. Deus a levou para que se servisse de exemplo a todas as mulheres brasileiras, todos os homens brasileiros. e neste Dia Internacional da Mulher, nós gostaríamos de, através desta figura humana tão especial, a doutora Zilda Arns, doutora Heloisa, homenagear todas as mulheres brasileiras que se sacrificam dia a dia para cuidar exatamente das crianças e adolescentes, que era a principal missão da doutora Zilda Arns. Muito obrigado. 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 Obrigado.